Olá internautas e seguidores, aqui quem está falando é Rinaldo do canal TV3RioWeb com mais um vídeo agora da cidade de Jatim estas imagens foram cedidas pelo Thiago Sampaio AD o link do canal se encontra nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos Jatim, sempre alegre, altaneira o teu povo se orgulha de ti cearense, depois brasileiro mas primeiro filho de Jatim o Jatim ser sempre hospitaleiro acolhe bem quem aqui vem morar mas não esquece de ser um guerreiro quando a vida lhe chama a lutar com as serras, planícias e montes quem ao longe a vista se induz A querer ser também Jatim, antes de ser da terra da luz A querer ser também Jatim, antes de ser da terra da luz Jatim, antes de ser da terra da luz Jatim, antes de ser da terra da luz Se existe um teu filho distante com certeza ele vive a lutar Jatim, antes de ser da terra da luz E sonhando ser vitorioso A querer ser também Jatim, antes de ser da terra da luz Jatim, antes de ser da terra da luz